A Nanko foi uma das primeiras empresas a ter contrato de parceria com a Nintendo. Mas, como foi essa parceria? E qual a diferença entre o acordo da Nanko com as outras demais desenvolvedoras de jogos? Qual o motivo do desentendimento entre as duas empresas? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, bora! Antes de começar, queria informar que fiz uma playlist com vídeos só sobre a Nintendo. Não é necessário você ver um vídeo para entender o outro, pois dividir os vídeos em assuntos. No entanto, se você quiser saber mais profundamente sobre as pessoas envolvidas, recomendo fortemente que depois você vá conferir essa playlist. Pois, quando cito pela primeira vez um desses personagens importantes da história da Nintendo, explico um pouco de quem foi essa pessoa e encaixo no contexto. O mesmo eu faço com alguns fatos históricos da empresa. Beleza? Então confere lá! Vamos começar o vídeo! Antes de começar a falar da parceria entre a Nintendo e a Nanko, eu vou falar um pouco da história da Nanko. Aí você vai entender melhor a importância dessa empresa na indústria dos videogames. A Nanko começou como uma empresa de turismo. O nome Nanko vem da junção de Nakamura Manufacturing Company, que é o nome da razão social da empresa. Ela foi fundada por Masai Anakayama em 1955. Mas o uso da marca Nanko só começou a ser usada em 1972. Entrou para o ramo de videogames no ano de 1970, com um arcade chamado Racer, que era um jogo de fliperama com acelerador, pedal e volante. Mas não era um jogo eletrônico não. O primeiro jogo eletrônico mesmo era chamado G.B. E esse jogo é bem parecido com Arkanoid. Mas a sua criação mais famosa, e bota famosa nisso, foi em 1980, o Pac-Man. Que foi o primeiro mascote da indústria dos videogames. Já falei de vocês, né? Pac-Man na época virou febre. Tinha desenho animado, boneco, tinha de tudo do Pac-Man. Só que a Nanko não viveu só do Pac-Man não. Teve outros grandes sucessos, como Dig Dug, Polyposition, Galaxian, entre muitos outros. E eu estou contando tudo isso, para você entender a grandeza da Nanko na época. E para você ver como ela era gigante mundialmente. Pelo menos na época em que o contrato entre as duas empresas foi feito. E você está ligado. O crescimento da Nintendo foi meteórico, tanto no ocidente, quanto no oriente. Já no início dos anos 80, a Nintendo era a maior empresa no ramo de videogames do mundo. Mas aí você me pergunta, Isui, mas como era o contrato da Nintendo com as outras empresas? Primeiro, todos os cartuchos eram fabricados pela Nintendo. Então, as empresas desenvolvedoras tinham que obrigatoriamente comprar os chips e cartuchos da Nintendo. Com essa prática, ela controlava o número de cópias que a empresa produzia. Segundo, a Nintendo limitava o número de lançamentos de jogos por cada empresa. A Nintendo fazia isso para que as empresas lançassem só os seus melhores jogos. E terceiro, mesmo ganhando de todos os lados, ainda uma parte do lucro feito com a venda desses jogos ficava com a Nintendo. Outra imposição criada mais tarde, foi a exclusividade da empresa fazer jogos para os consoles da Nintendo. Isso falando em videogames domésticos. Essa prática aconteceu por causa do crescimento da sua concorrente, a Sega. Mas isso é lá para frente, no início dos anos 90. Isso é uma história que fica para depois. Mas então, como era o contrato entre a Nanko e a Nintendo? A Nanko poderia lançar quantos jogos quisesse por ano. Isso fez com que a empresa lançasse jogos de outras desenvolvedoras. Para ganhar um pouco em cima, é lógico. Ou lançavam jogos de empresas menores, ou de empresas grandes que já tinham chegado ao seu limite. Um exemplo é Side Pocket, que é um jogo da Data East, mas foi publicado pela Nanko. A Nanko também poderia comprar quantos chips e cartuchos precisasse. E a porcentagem que teria que pagar a Nintendo por jogos vendidos, também era menor. Pronto, agora você sabe a importância da Nanko na indústria dos videogames na época. Sabe também a política exploratória da Nintendo. Também sabe que a Nintendo ultrapassou a Nanko em grandeza no início dos anos 80. E por fim, como era o contrato entre Nintendo e Nanko, pelo menos no início. Agora a gente pode continuar. A primeira coisa que eu tenho a dizer, é que o contrato entre Nanko e Nintendo tinha validade de 5 anos. A Nanko achou que esse contrato ia ser renovado automaticamente. Mas não foi. E ao renovar, os representantes da Nanko tiveram uma incômoda surpresa. O presidente da Nintendo, Hiroshi Amauchi, foi enfático. A Nanko teria que se adequar aos contratos das outras empresas. A partir daqui, tenho que dizer que o fundador e presidente da Nanko, Masaya Nakamura, era uma pessoa bem difícil. Todos na indústria sabiam da sua falta de paciência, da sua rigidez, e da sua falta de simpatia. Nem preciso dizer que ele ficou full pistola da vida quando soube da notícia. Nakamura chegou a ir pessoalmente na sede da Nintendo. Falar com o Yamauchi. Os dois presidentes mais controversos da história dos games. Frente a frente. Num embate, mano a mano. Cada um defendendo a sua empresa. Porra, devia ser massa isso aí. Eu queria estar lá pra ver. Mas não é só isso não. Sentadinho com um pacote de salgadinho na mão. Nakamura ameaçou nunca mais publicar jogos pra Nintendo. E ele fez isso. Mas a gente tem que lembrar que mais de 90% do mercado na época de videogames domésticos era da Nintendo. Então a Nanko produziria pra quem? E quem compraria? Já que o público de games se concentrava em apenas um console. O FAMI. Conclusão. Masai Nakamura teve que retroceder. Pedir desculpas e aceitar o contrato com a Nintendo. Mas claro que não foi ele que fez isso. Pelo menos formalmente não foi. O que se sabe é que quem foi lá foi representante da Nanko. Fazer exatamente isso que eu falei. Esse episódio fortaleceu muito a Nintendo. Pois o adversário vencido era gigante. Ninguém mais se rebelou contra a Big N. Pelo menos nessa geração. E ainda demoraria muito pra Nintendo sofrer uma derrota. Pois estamos falando de uma época em que a Nintendo estava no seu auge. Mas me fala aí o que você achou desse evento entre Nanko e Nintendo. E o que está achando dessa série sobre a história da Nintendo. Quero saber. Me fala aí nos comentários. Nos próximos vídeos eu continuarei a falar de parcerias. Falarei pra vocês como que o Tetris foi parar na Nintendo. Eu sou o Isui. Mais uma vez obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Ah, esqueci de falar. Me segue lá no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.